E aí, pessoal do Band Fully, a carnaval já começou, vocês sabem, né? A rua já tá cheia de gente, movimento, vários trios sem corda. E hoje, inclusive, saiu o trio sem corda de uma pessoa que o Brasil ama, né? Não precisa nem falar quem é, né, amor? Quem é? Que mora aqui na Bahia, que o Brasil ama, cantora linda, Deusa, Ivetinha. E aí, eu usei meu poder de amiguinho, falei, poxa amiga, vamos embora no carro, conversando na van, até o caminho do trio, tá, batendo papo. Ela topou, então ela tá descendo já já aqui do prédio dela, pra gente papiar gostoso, até a subida do trio, vocês não vão perder nada. Fica aqui no Band Fully. Miguxa, que roupa mais... Gente, tá parecendo a Barbie, meu! Olhar, equipe, olhar. Agora que eu me dei conta, como é que é morar no coração do carnaval, gente? No coração do carnaval, acho que foi uma atração inconsciente, desde pequena eu dizia pra mim mesma, quando eu crescer, eu vou trabalhar pra morar na Vitória. E moro na Vitória e sou mulher vitoriosa. Manda, você vai dar uma caroninha pra gente? Será que dá? Por favor, meu, claro que dá. Eu não sei eles, mas nós dois, né? A sua alimentação do carnaval muda, pré-carnaval, ou é o ano todo bonitinha, regrada? O ano inteiro bonitinho. O negócio é que o ano inteiro, durante o ano, a gente tem, eu tenho a liberdade de, hora que eu oraculado, sair da dieta. Essa maratona de carnaval, eu acho que a gente tem que ter uma atenção maior. Então, eu evito alimentos que me dão gases. Gases é babado, né, mana? Teve um ano mesmo que eu tava, inventei de comer um feijão antes de ir pro trio, e mandaram que eu tava grávida. E eu realmente tava com uma ponta de barriga, mas é de medo. Ela ainda tá aqui, mas mais tímida. Sabe uma coisa que eu reparei agora, o pessoal batendo no vidro? O pessoal aqui em Salvador te trata... Não, isso aí, isso o país inteiro sabe, né, amiga? Mas que o povo te trata como brother, né? Pô, mas aí, não é? Como brother, brother mesmo. Mas é brother, é brother. Todos os apelidos mais... Intimidade. É intimidade. É uma conquista, assim, e mútua também. Eu me sinto íntima do meu público, do meu povo. Figurino tá bafa, né? Você hoje tá de quê? Hoje eu tô de sorvete, sorvete de chuchu frouxe. Adoro falar chuchu frouxe. Três coisas que eu gosto de falar. O nome da pessoa que se chama Ingrid, chuchu frouxe e didia. Você vai que horas didia? Didia vai com quem? Com Ingrid. Vai comer o cão, sorvete de chuchu frouxe. Menos ar, vem cá, não tira o doce. É um carnaval doce, né? É um carnaval especial, né, misto? Mas o Marcelo vai enlouquecer aqui sábado. Ele vem sábado? Ele vem sábado. Ele quer vir hoje, mas no meio do caminho. Ele é a mãe, vou ficar brincando. Ele montou uma barraca no meio da sala, bicha. Amor, eu digo a ele, meu filho, a casa é sua. Obrigada pela presença. Obrigado você por isso, viu? E deixar aqui registrado um feliz carnaval pra gente. Carnaval de amor, de alegria, de paz. Que a transmissão da Band seja um grande sucesso. Isso é uma certeza. Que você brilhe muito. E todos os meus colegas artistas sintam-se beijadas. Eu emano aqui todo o meu amor pra que a gente brilhe muito nesse carnaval. Feliz carnaval, Bahia! Feliz carnaval, Brasil!